Agora eu faço live na Tweet TV. Primeiro link na descrição. Só vem. Life fucking fails, AI has gone wrong, has gone wrong, has gone rogue, ok, pode ser, e foi escuido, é, watch me forever, don't matter. The OTK Ego Check. Ah, thank you, what's your name? Oh, Jason. Jason, nice to meet you. Oh, do you mind, uh, take a picture? Of course, of course. Oh, maybe not with my poop costume, I feel like, uh... Oh, but it was... So she could just, like, get this building? Yes, definitely. Just like... Yeah. Alright, cool. I mean, I'll take off the poop. Oh, together. Oh, I'm sorry. Oh, right, right, no. No, you're totally fine. I'm sorry about that. Caralho, mano, é... Puta que me pariu. So much pain, bro. What? O cara pediu a foto já que a Kai Streamer não, mano. Ele queria tirar foto dele na rua, cara. Ai, meu Deus. Que horror, mano. Meu Deus. Kai breaks Twitch ban evasion rule and calls ban a streamer iShowSpeed on stream. Calma aí. O iShowSpeed não pode aparecer em nenhum momento na live, nem áudio, nem nada na... Na Twitch? What the fuck? It's nuts. Yo. It's good. What's up? What? You okay? Yeah, why? I'm gonna see the clips, man. Yeah, man. It's over, bro. It's over, man. It's fine. It's fine, man. Alright, John? Is it really? Yeah, I think it is, John. I'm not gonna lie. Yeah. But... But you feel what I'm saying? I mean, shit is already written out. That just means somebody else is gonna come your way. You're right, bro. I really appreciate that, because I'm gonna film this out right now. Like, seriously. Yeah, it's fine. Don't worry. Ah, que bravo, porra de... Vai tomar no cu, cara. Twitch não é bonito, porque tá conversando como é o seu Speedman. Tetinha de fora, meus manos. Tetinha de fora. E que boa tetinha. Nothing for every AI receives 14 dias de ban. Caralho! A inteligência difícil levou ban! A inteligência difícil levou ban! 14 dias! Eu não vou saber dessa porra de Adept Linus esqueceu Ele está vivo Fala a merda que ele vai falar mano, fudeu O que? Eu quero dizer, eles são divertidos, mas quando ele vai mal, ele vai mal Meu Deus, o que? Cara, ele fala de mulher mano, é do nada assim O computador é uma merda O que? Eu quero dizer, eles são divertidos, mas quando ele vai mal, ele vai mal Sim, exatamente Não é como as mulheres, não é Não, não é como eu Não desculpe Eu amo você mano Você não tem que ser em casa Sim Não, não, não Não, não, não Não, não, não Nossa, ele ficou muito constrangido Ele ficou muito constrangido mano Caralho, que puta take Que merda mano O cara fala, ai o computador é que nem mulher O que? Eu quero dizer, você sabe Mas quem eles vão dizer? Realisticamente, eu não tenho amigos É, eles não vão dizer ninguém Ninguém vai ver isso Ninguém vai ver isso Ok Já tá mundial meu mano Já tá mundial meu mano Um cara do press use tá vendo esse clipe meu maneta Acabou É, Zywoo ensine Ai meu Deus, ele não Esse desgraçado que é bom pra caralho Ele ainda é o melhor do mundo esse porra E agora For Zywoo, once he gets that plant But he's gonna have to pull out An unreal clutch In this 1v3 Well it began with an unreal shot But does he have more like it in the tank? Fnatic Don't wanna give him 1v1 Crims With that jiggle Has given Zywoo A chance My god Zywoo Zywoo The best in the game Steps up With 4 5 Unbelievable scenes Here What the fuck man Que caralho Que HS lindo mané Que HS lindo Puta merda Acabou Aqui acabou rapaziada Pode esquecer BR tá fudido My kitchen PC reza 4.090 Oh perfeito Ok Entry the The What? Você fica na cozinha 4.090 So where is all of that? I ripped it out Cool Where is it? Um I don't have it I don't have it I don't have it I give it to me In the mouse Thank you Into the The What's what? Yeah Put it out? And into the GPU So where is all of that? I ripped it out Cool Where is it? Um I don't have it Oh I give it to me In the mouse Oh Why do we need them? Well I mean Do you want to put a GPU in here? Uh Yeah Maybe we have GPUs But um Do you have power cables? Yeah Oh but Ones that you didn't get My kitchen PC has a 4.990 Ok Want to use that? My kitchen PC has a 4.990 Those are the kinds of words that Don't come out of many people's mouths But they certainly did today My kitchen PC I got a GPU in here Yeah No 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 I'm not kidding I'm not kidding I mean My kitchen PC has a 4.990 too Was it? Yeah PC da cozinha tem uma 4.990 meu mano Ta maluco cara Meu Deus do céu Fui Bennett Que saco Qual foi o meme que eu banhi hoje? Shad Qual foi o meme do Red Cubane que era horrorosamente ruim mano? Se foi aquele meme horrorosamente horroroso do Rorendo ruim pra mente você foi mano Porque é bizarramente ruim Pelo amor de Deus Exximex Hum Mil dólares A bet With Linos Tech Tips Cara não to conseguindo Fua mano Caralho Ode nos vai Bing is about to get amazing Oh And this I will bet you a thousand dollars Oh man You know how I know? I'm not sure I know Give me a line Within the next probably month Really? Bing is gonna go Oh my god So shake my hand Ok Ok You better have actual money this time Yeah Of course Any currency I'll do transfer Because I know something you don't know I think Oh you weren't then? You know ChatGPT? Yeah Guess what? Oh they bought it Microsoft has invested over a billion dollars in OpenAI Ok so And it leaked Ok Bing Bing with ChatGPT Leaked They actually had it accidentally live No It's coming It's close Thing is going to be The shit And it's gonna happen Like Soon And I hope This is uploaded to the video So it doesn't happen It looks terrible It just runs over his lives They can blame you for it And when it does happen You better send me my thousand dollars Mano Por que que a Microsoft compra tudo mano? Por que que a Microsoft tem que ter um liquido de trilhão? Porra cara Parece um bagulho na internet foda que os cara cria Compra AI compra Caralho eles podem comprar tudo cara Eles podem comprar a Disney porra Eles podem comprar Warner a Disney e fazer o universo Marvel DC Eles podem comprar Porra eles podem comprar tudo porra Caralho puta que me pariu cara Caralho puta que me pariu cara Caralho puta que me pariu cara Os cara vai ter uma inteligência artificial de que ninguém é open Ah meu deus cara Eu to com medo dessa porra mané Eles tem muito dinheiro cara Não da pô Dinheiro é absurdo Pô rapaziada me dropa uns 100 milhões de dolares agora Landlord Problems XC learn how to make thumbnail expressions from Linus Pô eu sei fazer umas expressão legal mano Eu só esqueci um pouco mas vou fazer umas expressão legal pra Thumb Mas agora não faço não Agora tem que ser a reação da minha life Não tem graça Eu flew para fix XQC's computer Like, I mean What else What else do we have to do? So we just get like a Filming? Uh Oh, wait, wait, wait Oh, yeah, you're filming this Oh, yeah, yeah, yeah And then now you go And just If you could give me like a A what? Um Like a Like a pog Like a thinking A pog Like a pog A thinking You could be sad Yeah Oh, yeah Come in Sede Tá bom rapaziadinho? Perfeito Oh, that's a pretty good youtuber thumbnail face Ok, ok, but I don't actually need that one Ok, let's do like a Tá bom? Ok, what are you thinking Andy? What are you thinking? Ah, I don't forget We could do like a We could do like a Like one of these Yeah, yeah, yeah Or like a We could do like a We could do like a We could do like a Facepalm just like a Oh my god What do I do? Oh no! Yeah, that's really good actually We got a lot in there Yeah, we got a lot in there Thank you very much Tá bom, yeah, tem ação pra cá Porra, 20 thames aí, velho Uh, 7.4 Minecraft Uh, happens during stream Itaporra, 7.4 7.4? Uff Gente Arkadaşlar Çok kötü Gente, 7.4 Uff Aman Allah'ım Arkadaşlar Binayı O que é isso aí? O que é isso?